Quais conselhos você dá pra quem acabou de conseguir um Shell? Pastor de Shetland, né? Pra quem não sabe, essa raça é aquela... Alessia em miniatura. Pronto, inclusive eu tenho uma. Eu estou com muitas saudades. Lá em casa são três bordas e uma pastor de Shetland. Meu conselho pra você, tá? Se você não quer ter problema com latidos, tá? Não compre, não adquira um pastor de Shetland. Sério. Uma das características do pastor de Shetland é vocalizar muito. Mas é vocalizar muito mesmo. Sempre que alguém contrata os meus serviços, que o cachorro é um Shell, eu chego pra ele e digo assim, querido, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um trabalho bem elaborado pra gente diminuir, diminuir os motivos, ou seja, os estímulos que fazem o Shell te latir. Eu até chego e digo assim, que vamos fazer o seu cachorro latir. Inclusive eu estou treinando um filhotinho, faz pouco tempo que ele está na residência com a família, e eu disse pro rapaz, ó, vamos fazer assim, 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 assim. Levei a mesma proposta. Ele, ah tia, mas ele não bate quase nada. Aí eu, eu sei, eu sei. O golpe tá aí, cai quem quer, entendeu? Mas assim, como eu já treinei vários, gente, é sério, é uma programaçãozinha que não erra. Então, o meu conselho é você diminuir. Como que você pode diminuir os motivos, o que faz o cachorro latir? Os estímulos que fazem o cachorro latir. É sempre fazer o cachorro pensar em outra coisa que não seja latir na presença desses estímulos. É criar uma atividade relaxante, prazerosa. E aí quando você vai pro sistema límbico dos cães, você vê umas atividades bem específicas da raça, ou melhor, da espécie, que deixam o cachorro bem relaxado, bem seguro, bem de boa, bem relax, entendeu? Então, essa é uma ótima, ótima, ótima maneira. E detalhe, eu aconselho a você fazer isso bem antes. Gente, vocês não têm noção como o princípio da antecipação é poderoso na educação de um cachorro. Se vocês soubessem o quanto isso é valioso, caraca, seria assim... Eu tenho certeza que a realidade emocional e psicológica de muitos cães seriam totalmente diferentes. É porque a gente tem aquele hábito, né? Minha mãe dizia que o ser humano, ele só fecha a porta quando é roubado, né? Ela dizia isso pra passar pra gente que a gente só age quando acontece algo ruim e tal. Só toma iniciativa, atitude quando alguma coisa não tá bem. É mais ou menos isso. A maioria das pessoas, elas procuram treinar o seu cachorro quando o cachorro começa a exibir comportamentos que ela não aprova. Só que na realidade, querido, com ou sem treinamento, o seu cachorro vai aprender. E eu só te adianto uma coisa. Se você não estruturar treinamentos diários pro seu cachorro, pode ter certeza que o ambiente e as pessoas vão fazer esse papel. E digo mais, vão fazer com muita excelência, tá? E sabe qual que vai ser o resultado? Super excitação, reatividade, pulo nas visitas, destruir imobília, tudo aquilo que tu não aprova, entende? Tudo porque a gente deixa sempre pra fazer as coisas depois que acontece. Vou fazer agora. Nossa, o meu cachorro não latia. Ah, mas ele tá latindo. Agora eu vou fazer. Lembra do princípio da antecipação? Eu vou antecipar ensinos, estruturas e ensinos preventivos que o resultado vai ser o meu cachorro não latir pra campainha, o meu cachorro não pular nas visitas, o meu cachorro não puxar a guia, o meu cachorro não destruir minha imobília, só que as pessoas querem fazer isso só quando de fato isso acontece, tá? Dá certo? Dá. Se você estrutura um treinamento onde a essência seja baseada em reforçamento positivo, dá certo. Mas quando você aplica dentro do treinamento o princípio da antecipação, ou seja, consegui um cachorro, já tenho todas as informações sobre, boa parte das informações sobre manejo de treinamento, cachorro chegou, já vou aplicar. Caraca, velho. Meu Deus. Sério. Vai ser muito legal pra vocês. Entendeu? Muito legal mesmo, gente.